Em Nova Mutum, o dia D de vacinação contra sarampo e poliomielite transcorreu normalmente. Os pais levantaram cedo para levar as crianças às unidades de saúde do município para receber as vacinas. A meta da Secretaria de Saúde no município de Nova Mutum é vacinar 2.700 crianças de 1 a 5 anos de idade. A gente já deu início a campanha no dia 6, vai até o dia 31 de agosto, mas hoje, no dia 18, é o dia D, que a gente usa para estar abrindo as unidades no sábado para facilitar a vinda das mães com essas crianças. Lembrando que essa vacina, que é a poliomielite e a sarampo, a gente tem durante todo o ano nas unidades. Porém, nesse ano, é uma forma diferente. A campanha é uma forma indiscriminada. Então, mesmo que a criança já tenha o cartão de vacina atualizado, ela deve comparecer à unidade para fazer uma dose a mais, seria uma dose de reforço. Dez unidades atenderam durante o todo sábado, sendo nove no município de Nova Mutum e a décima unidade na comunidade do Ranchão. A coordenadora destacou a importância da imunização. O Brasil teve 1.237 casos confirmados de sarampo em 2018. Sete pessoas morreram devido à doença no país, sendo quatro em Roraima e três no Amazonas. A gente está tendo surtos de sarampo em algumas cidades do Mato Grosso e a gente sabe que a prevenção é a melhor solução e a prevenção mais eficaz contra o sarampo é a vacina. As mães perceberam a importância que é imunizar seus filhos e estão trazendo elas nas unidades para fazer a vacina. Quem não foi até as unidades de saúde no dia D, poderão levar as crianças até o final do mês de agosto para a vacinação. A campanha vai até o dia 31 e caso alguém porventura não consiga trazer a criança hoje nas unidades, de segunda a sexta as unidades estão abertas e esperando essa população até o dia 31 de agosto.